Olha o lançamento, vem bola na área, de cabeça a tentativa do Rodrigo. Deu uma cavadinha na bola, belo passe do Minho para o Xixi, que é partir de primeira. Autoriza, lá vem a bola para a área, vai passando, tira de soco o Vinícius, sobrou no rebote. Um pouquinho diferente, não valeu, agora sim, lá vem a bola viajando para a área, tirou o PH, deu o rebote para o Novo Horizonte, no passe para dentro da área, está pintando o gol! Gol, gol do Novo Horizonte, no Felipe Rodrigues, camisa número 2. O lateral direito recebeu do Bruno Aguiar, lá dentro da área, jogada da defesa, no ataque do zagueiro Bruno Aguiar, para o lateral, Felipe Rodrigues, ele toca na saída do Fernando Henrique! Praticamente a bola só começou a rolar e já saiu o gol no segundo tempo. Olha o GG, tentando a resposta para o Santo André, espalmou. Olha só que bela jogada agora do Bruno Santos, levantou a segunda trave, tentativa era do Marino. Para fazer a marcação, tentativa do toque, olha o pênalti do Rodrigo! O pênalti bem marcado, e o Gêneson já está pronto ali para a cobrança. Fernando Henrique, o experiente goleiro de 37 anos, faz ali um gesto ali, uma expressão como quem tenta passar um recado para ele. Talvez o GG falando alguma coisa, como bate o Gêneson, partiu para a bola, Gêneson! GOOOOOOOL! 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 Fazer o domínio, já girando ali o Felipe Rodrigues, de esquerda bateu, espalma a Fernando Henrique! Numa bola difícil! Ela tem um desvio, veja, raspa ali no Rodrigo, dificultando ainda mais essa defesa do Fernando Henrique. Nossa, valeu, valeu! Obrigado.